Quem tem medo, não vai a lugar nenhum, tem que começar, né? Bora ver o que é que dá. Eu fiz a programação tudo certinho aqui, tá gravando, tá transmitindo, tá tudo certinho. Chegou a Ruth aí também. Oi, Ruth! Oi, Ruth! Chegou a Ruth aqui, bora ver se tá, como é que tá o negócio aqui. Olha, parece que começou, viu? Estão iniciando a nossa reunião. Opa, peraí que esse falastrão vai entrar falando aí. Então, não posso mais sair daqui dessa tela. Deixa eu ver só aqui um negocinho rapidinho. Eu vim acabar de salvar a configuração aqui. Já, pode assim, professor. Ah? Vou colocar ela depois. Eu não tô, não tô nem ligado hoje, porque eu preciso de um amigo instalar o aplicativo lá pra mim. Aham. Vamos lá, então. Quais são as nossas pautas de hoje? A pauta principal de hoje, pra nossa reunião do fórum, é uma estratégia que eu tô pensando aqui, pra os articuladores. Que, como uma pessoa pode ser reconhecida como articulador do movimento a nível de Brasil? Não basta a pessoa chegar no grupo ou pedir pra participar do grupo e, em seguida, já ela ser declarada como articulador. Eu acho que não é bom pra gente. Aí eu queria pedir de vocês pra nós estabelecermos um prazo de participação e divulgação pra depois reconhecer a pessoa como articulador. Eu sou bem condescendente, então eu pensei em uns... a questão de uns 30 dias, mas eu deixo aí a critério de vocês verem também. Pelo menos uns 30 dias de divulgação, prestação de relatório, eu tô divulgando aqui, eu tô nessa frente, se não quiser... Porque, no caso, pra ser articulador, não é só divulgação. A divulgação é uma das coisas, né? Na articulação, a gente... Estabelecer critério, então, né? Não entendi. Como se fosse estabelecer um critério mínimo? Isso, é um critério mínimo pra poder organizar a situação. Não é só na divulgação que a pessoa pode participar da articulação. Ela pode, por exemplo, não estar inserida no grupo e participando da divulgação, mas pode estar mobilizando no local dela ou, então, assumindo uma pauta de uma petição pra divulgar e conseguir assinatura. Enfim, assumir uma frente. Seja de divulgação, seja de petição, seja de mobilização, seja de inscrição, enfim. Assumir uma ação, né? Assumir uma ação. E ficar nela por pelo menos 30 dias pra depois ser reconhecido como articulador. Porque essa semana eu recebi cerca de uns 30 pedidos ou mais de pessoas que vieram pedindo pra ser articuladora, pra poderem participar do congresso, serem inscritas no congresso. E aí eu fiquei meio sem saber o que responder, então eu queria definir isso com vocês. Aí eu deixo a fala com vocês aí pra vocês opinarem. Eu acredito que tem que ser assim, professor, porque eu vejo assim, a gente marca uma reunião, e eu até cheguei a marcar os nomes, e então a gente tinha ali várias pessoas, e depois chega na hora, é chuva, não sei o que, eu acho assim que pelo menos nós temos que tentar fazer a reunião. Se você tenta entrar e não consegue ficar, é uma coisa. Agora é só dizer que tá... E assim, eu tinha um compromisso hoje à tarde, eu adiei, e eu fiquei aqui antes, pera, né? Eu acho assim, e vieram vários conversar comigo no particular, pedindo pra fazer hoje à tarde. Então assim, estão pensando que eu sou assessora direta do professor Davi, porque o professor colocou lá como segunda pessoa com assessoria, mas assim, eu não sou nada mais, pessoal, eu tô entrando em contato, tipo, no particular com vocês, pra gente fazer alguma coisa, porque é muita gente naquele grupo, eu acho assim, tem muita gente que não articula nada, aquela advogada, ela é ótima, eu acho que a advogada não deve mexer, tá? A advogada deve ficar. Agora tem outras pessoas assim, que falam muito, costumam muita coisa, fazem muito comentário, mas eu nunca estou articulando, eu acho que então, pelo menos, o professor tem que ter um critério, né? É, no movimento social é muito complicado você falar em critério e cobranças, porque o movimento social, ele sempre parte da democracia. E pra gente poder fazer algum critério, tem que ser um critério que seja uníssono, que todos falem a mesma coisa, sustentem a mesma coisa, e firmem a mesma coisa e não mudem. nem em dano próprio, nem aquela questão de não ficar bom pra você num determinado dia, mas se você apoiou aquela ideia, você tem que sustentar aquela ideia, mesmo que naquele dia ela lhe prejudique. Então, movimento social é assim, não dá pra pressionar muito, senão debanda todo mundo. Não dá pra exigir muito, não dá pra cobrar muito, e nem deve, na verdade, porque é democrático. E por democrático, presume-se que é livre, é espontâneo, tem que acontecer de forma espontânea. Então, embora eu concorde também que deve ter critérios, mas a gente sempre tem que elencar essa questão da democracia e pra não tornar o critério mais forte, mais poderoso, mais inquisitivo, impositivo do que a democracia, que é a liberdade, né? O tema central do nosso projeto ético-político. Veja que a gente tem um grande problema. A professora Marcela, que ela é maluca, que eu gosto muito dela, mas ela é maluca, ela diz assim, se ela me vê isso, ela me dá um tapa, e ela diz lá, se eu isso, se eu aquilo, mas enfim. O que eu quero dizer é que a democracia, ela diz assim, a democracia é uma merda, porque ela é muito boa, mas ela ao mesmo tempo é uma merda, porque você tem que abrir mão de quase tudo que você acredita pra poder acreditar na democracia. Se você firmar demais as coisas naquilo que você acredita, fechar demais no que você acredita, você transgride a democracia. Porque a democracia é a do povo. Agora, quando a sua ideia, ela coaduna, ela firma, ela fecha com a do povo, aí fica uma beleza, né? Aí é o céu na terra. Mas quando existe a discrepância, você tem que ficar de condescendência, você tem que abrir mão da sua opinião um pouco, voltar um pouco atrás pra poder fazer o movimento social. Por isso que é difícil fazer o movimento social, e por isso que no Brasil os sindicatos não dão muito certo. O povo brasileiro é teimoso, é orgulhoso, tem uma postura impetuosa, de natureza, é a nossa natureza. A gente apanhou tanto de chicote, principalmente as mulheres, que na hora que levantou em riste, agora não abaixa mais. Não vai aceitar outra coisa que não seja o seu espaço de fala. Então, muito boa a pontuação da Agnes. Vocês têm que me interromper, senão eu começo a falar aqui. Eu coloquei assim, eu não quis continuar, mas eu escrevi só. Disponibilidade, daí eu não sei se eu ia escrever a palavra mínima, mas é que definir a palavra mínima também é complicado, né? Porque eu dou uma olhadinha todos os dias. No primeiro dia, no segundo dia eu fui prejudicada, eu peguei a chuva, então foi do oceano, mas mesmo assim me coloquei. E às vezes, hoje, por exemplo, eu peguei aquela informação daquela situação que uma colega passou no INST, e eu tenho cinco grupos. Apoio ao INST, que são dois. Tudo aqui do município de Apoio ao Colombo, e o Sulitiba, e um que é só se sugerir que eu pulo na área da saúde, junto com a gente, para poder pegar a informação de um hospital, né? E eu percebi que, apesar do que é acontecido no dia 23, que para nós que estávamos nesse grupo, já não era uma informação tão nova, para ela, depois, não se tivesse descoberto hoje. Ficou todo mundo assim indignado. Então, ao mesmo tempo que a gente parece que não está disponível, né? Às vezes, a gente está fazendo um movimento, socializando uma informação que é para toda a nossa categoria, e não está visível. Porque não é o fato de estar visível ou não que, às vezes, coloca a gente como disponível ou não. Não é verdade. Então, a questão do trabalho de movimento social, ele sempre parte dessa perspectiva da disponibilidade espontânea. Eu acho que o termo que você queria era esse. Disponibilidade espontânea, porém com compromisso. É um compromisso espontâneo, não deixa de ser um compromisso, que tem como valoração e princípios fundante a democracia e o apoio total aos movimentos sociais. Isso é uma discussão muito ampla que a gente tem que levar, porque o povo, a nossa sociedade não tem o costume de assumir um compromisso com algo que não lhe dê retorno imediato. Nós temos uma sociedade imediatista. E a gente entra no serviço social carregado desse senso comum e desse fato social, que é a construção da sociedade de retorno imediato. Não existe possibilidade de retorno imediato dentro de movimentos sociais, salvo raríssimas exceções. Raríssimas exceções. Hoje, a gente estava discutindo algumas questões. Então, a cultura dominante do nosso país ela faz uma construção com base na defesa de uma ideia que não é coletiva, na maioria das vezes. Ou se é coletiva, é coletiva só para um lado. Eu vou pedir aos colegas uma parte aqui para mim falar sobre um assunto que não tem relação agora com a nossa reunião, mas que está aqui entalado. Eu preciso de dois minutos, tá bom? Depois a gente volta. O tema é justpostulante. Justpostulante é um tema do direito internacional universal que estabelece a regra de que qualquer pessoa pode se defender perante a justiça sem a necessidade da presença de um advogado. É uma regra internacional e essa regra ela se torna em um direito humano universal inalienável. O que é que a advocacia brasileira fez? Desde a Constituição Federal de 88 até hoje, eles estão lutando para tornar o justpostulante uma prerrogativa exclusiva da advocacia. Em outras palavras, a pessoa só pode se defender perante a justiça de acordo com essa nova teoria da advocacia brasileira que viola o direito internacional, só pode se defender diante da justiça se for, se ela tiver com a presença de um advogado. sozinha, ela não pode. Isso não está diretamente, implicitamente em nenhuma lei. Não existe isso. Existem interpretações que forçam essa aplicação ao ponto de ensinarem, inclusive, nas escolas de direito que o justpostulante é a necessidade da presença de um advogado para defender a pessoa. A pessoa sozinha não pode se defender. E aí, os advogados, os alunos de direito aprendem isso como uma verdade absoluta e brigam por isso e batem o pé por isso. Aí, eu fiz uma conclamação hoje, inclusive, com um advogado e chamei ela para pensar isso, o justpostulante, a nível internacional. O que isso tem a ver com a nossa reunião? É um pensamento coletivo, uma descoberta coletiva que se tornou propriedade exclusiva de uma classe profissional e que não é mais discutida a nível geral de toda a sociedade. O que é que acontece na questão dos movimentos sociais? Os movimentos sociais trabalham em função dos direitos sociais. Nós estamos ao vivo em vários canais pela internet. Eu não consegui ver se está ao vivo lá no YouTube. Daqui a pouco eu vou. Mas na página Serviço Social Brasil nós estamos ao vivo aqui, a partir desta sala. Só para avisar vocês que talvez não estejam sabendo. Então, a partir dessa abordagem, desse entendimento de coletividade dentro do movimento social, a gente precisa entender que o direito que nós queremos defender ele precisa ter caminho de ida e caminho de vinda. Ele não pode só, só em último caso, que ele pode atender só aos nossos interesses. Mas qualquer fundamentação que nós vamos fazer para defender um direito, a gente precisa ter a capacidade técnica, teórica, metodológica, ético-política de apresentar as razões em primeiro lugar que beneficiam a população como um todo, a sociedade como um todo. e depois, ou ligadas a ela, isso a gente falando em ética, falando em direitos humanos. Se eu crio uma regra dentro de um movimento social, de uma autarquia, de uma associação, de um grupo, que beneficia aquele grupo em detrimento de prejudicar a sociedade, essa regra não é democrática. Vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou dizendo ou eu fiz um embolo aí e não fui claro do que eu quis dizer? Também. Entende? Então, se a gente vai defender um direito, a gente precisa entender se aquele direito que a gente está defendendo, ele é democrático. Ele vai atender a sociedade como um todo. Ele vai alcançar as outras pessoas ainda que seja de um modo indireto. Por exemplo, quando nós lutamos aqui pelo piso salarial do assistente social, o que é que isso beneficia a sociedade? Essa é uma pergunta muito simples de responder, né? Beneficia que o assistente social tendo condições e o mesmo se aplica à lei das 30 horas semanais, que é uma lei que tem que ser cumprida, o assistente social tem o direito de ser coberto por essa lei e trabalhar apenas 30 horas por semana e está ligado com a questão do piso salarial, a Val está chegando aí. Oi, Val! Essa questão, ela é a mesma. Por quê? Com um salário melhor, com um salário melhor, desculpe, com um salário melhor, o assistente social terá mais tempo de se qualificar, terá mais tempo para estudar, para melhorar o seu atendimento, para melhorar a sua capacidade teórica de conhecimento profissional. O mesmo se aplica às 30 horas. Ele vai trabalhar seis horas por dia e pode se dedicar a fazer o seu planejamento. Não fica um trabalho precarizado. Isso beneficia toda a população. Então, esse é um direito que, apesar de ser um direito específico de uma determinada categoria profissional, mas que, direta e indiretamente, vai beneficiar o restante da população. Então, todas as nossas discussões aqui, a gente precisa fazer essas abordagens. Com relação à articulação, quem pode articular no Fórum Nacional dos Trabalhadores do Serviço Social? Apoiando os congressos que nós organizamos, que estão intimamente ligados, e os eventos, as petições, o abaixo-assinado, nós estamos em contato, nesses dias, nós estamos em contato com oito deputados, entre deputados estaduais e federais, na luta pelo pio salarial e pela inserção do assistente social e do psicólogo na educação. E, sob esse ponto de vista, nós, então, estamos precisando de articuladores de todas as partes do Brasil. Esse é o motivo dessa reunião aqui hoje. Nós somos, nesse momento, entre aqueles que já assumiram publicamente a articulação, daqueles que fazem parte mais próximos, nós somos mais ou menos 30, que são mais próximos, que são mais chegados, que se comunicam quase todo dia, que prestam relatórios, eu estou fazendo isso, eu fiz isso, está acontecendo isso na minha região. Mas, de uma forma mais ampla, nós somos hoje, de acordo com o último levantamento feito, nós somos cerca de 1.700 pessoas no Brasil hoje, articulando o Fórum Nacional dos Trabalhadores do Serviço Social. Então, vai tomar uma proporção, está tomando uma proporção muito interessante, muito agradável, vai ficar um pouco difícil de ter aquilo que as pessoas chamam de controle. Eu nem tenho interesse de saber esse negócio, essa questão de controle, de ter esse controle, porque isso é mais do mesmo. Essa questão de subalternização, e aí vem o Eli. Oi, Eli! Aí, essa questão de subalternização dos movimentos sociais, a gente tem debatido muito isso aqui. Então, por isso que, em toda a nossa linguagem, ela tem que ser desprovida de policiamento, de cerceamento, de critérios de elegibilidade, que sejam pesados ou forçosos demais, sempre tudo na base, na espontaneidade. que seja excludente. É, que seja excludente, muito bem, Keras, o que fosse uma situação de responsabilização extasiada. Eu acho que a ideia de movimento social é o seguinte, não pode, é só pedir para sair. Não tem problema nenhum. Você pode hoje, essa semana, semana que vem, você não pode, não tem problema. A gente sabe que você está, cada um tem as suas lutas, cada um tem as suas batalhas, tem as suas frentes, seus problemas, o trabalho, o estudo. A semana que não pode, essa semana eu estou ocupado, não posso, vou ficar, modo stand-by, que chama, né? Na semana que vem, volta. Agora, mas é importante estabelecer esse vínculo de comunicação. A Raichelis e a Mamoto, elas utilizam esses dois principais instrumentos do serviço social e fazem essa categorização da comunicação e da linguagem. E eles dois, eles se coadunam e formam uma peça maior que dá movimento para o serviço social, que dinamiza o serviço social, a comunicação e a linguagem. Então, nós precisamos aprender a falar, melhorar a nossa capacidade de verbalizar a cada dia, construir o nosso dicionário de palavras, nosso dicionário técnico de falar, aumentar o nosso vocabulário técnico, conhecer essas palavras, entender o conceito, não dizer por dizer, procurar flexionar o verbo de forma que represente de fato a nossa profissão. Eu sou paranaense e a Agnes também é paranaense, Kérez também é paranaense, Ruth é mineira. Eu sou meia-meia. Hã? Meia-meia, você é meia-gaúcha, né? Porque assim, não, eu sou paulista ali do bairro de Ribeira, mas eu descobri que Franco Montoro, naquela época, definiu que a divisa era 10 quilômetros que paulista, uma comedora, é Agnes, uma comedora de pinhão dessa, já está até bicuda de tanto tomar mate, está dizendo que é paulista. Eu estou assim, de tanto tomar mate. Eu não falo lente aqui, se eu falo lente. Lente? Ah, então tá, estou perdoada. Não, eu não vou falar desse jeito. Então estou perdoada. Estou procurando um dicionário que eu sei que é governamental, mas eu não vi em muitos lugares. Eu quero ver se mais alguém tem. Pode continuar, professora. Está vendo? Viu? Então, eu vou compartilhar, vocês não se assustem aí. Eu vou compartilhar esse link, esse link lá, cadê? Onde é que está o link aqui? Deixa eu ver aqui. Eu vou compartilhar esse link lá na página Serviço Social Brasil. Quem estiver assistindo aí, gente, página Serviço Social Brasil no Facebook, está o link aí. Quem quiser entrar nessa sala, pode entrar. Tem direito a fala, pode se posicionar. Só respeitar a ordem aqui e a gente trabalha. Está aí na página o link, Meet Google. Está aí o link. Você pode clicar nele e vir para cá para a página. Então vamos voltar aqui. Me deu essa ideia aqui agora de abrir o público. Se alguém quiser enviar aí para os grupos do WhatsApp também, pode enviar. nós estamos ao vivo e vamos continuar assim até pertinho das 17 horas. Ruth, quer falar? Sim. É a questão do nosso comentário aí. E eu gostaria de sentir... Está cortando sua fala. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Aí o que acontece, eu tenho mais pessoas para colocar, para auxiliar a proposta de articular aqui do nosso lado que me vê, né, e nas nossas regiões por aqui, fortalecer aqui na nossa área aqui. Então eu tenho pessoas para participar. Mas aí, a dúvida é se elas vão conseguir acompanhar o grupo dentro das questões que é, talvez acompanhamento dos vídeos, do congresso, vai ser, tem que ser desse jeito, ou pode ser... É bom sempre a gente pensar isso de uma forma bem livre, bem espontânea. Entende? Desde que haja realmente o movimento. Porque assim, a longo prazo nós vamos encontrar pessoas que não compõem o movimento e que no momento que enfrentar alguma adversidade dirão que compõem o movimento para poder obter algum benefício. Isso é até normal e dentro da perspectiva das relações sociais isso vai acontecer. Não é... Não considero isso um crime, uma grande violação, mas é um modo das pessoas reagirem ao mundo, tentarem manipular a situação. Principalmente um país como o nosso que passou uma eternidade debaixo da exploração e aprendeu a criar mecanismos de resolver os problemas se não pela via legal por uma outra via que é a via da resistência que se manifesta pela rebeldia da capacidade intelectual ou pela rebeldia da capacidade de violação legal. A resistência ela toma esses dois caminhos. Ou ela entra pelo caminho do crescimento intelectual ou ela vai pelo caminho da força da violência contra a instituição, contra aquilo que está instituído e o instituinte. A gente vai entendendo bem isso aí quando vai lendo Foucault, Lucate e essa turma toda aí que vai tratar dessas questões e aí chega em Yamamoto que trata da questão da rebeldia. Mas assim, é importante que seja muito livre. A pessoa vai para a rua, vai vestir uma bandeira, vai vestir uma camisa, vai sacudir uma bandeira, vai fazer um protesto, ela vai divulgar ações simples. O importante é que a pessoa não esqueça que ela precisa tomar essas ações, que ela precisa fazer isso, que ela precisa fazer alguma coisa. O serviço social não tem hoje um movimento social contínuo. Ele tem um movimento social no dia da consciência negra, no dia internacional da mulher, no dia do assistente social. Aí não é movimento social, é movimento momentâneo social, movimento baseado num lapso temporal, numa data específica ou algo assim. Não é movimento social. Movimento social é aquilo que acontece todos os dias. Eu sou movimento social. Eu quero que cada assistente social no Brasil consiga repetir essa frase. Eu acho isso importante demais. Eu sou movimento social. O assistente social tem que vestir a camisa e respirar isso de tal modo que isso se torne algo automático na vida dele. Embora na prática ou seja, mas no entendimento e naquilo que a pedagogia chama de... 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 como é que é? Desculpe, me fugiu a palavra agora. A sentimentação do conhecimento, daquele conhecimento concreto, o entendimento dele ainda não é bem certo, não é bem... não está bem construído. Se alguém quiser falar, gente, é só dar uma banadinha assim com a mão, viu? Ou entrar falando que eu paro. Se vocês deixarem, eu falo o tempo todo. Michelle não falou nada ainda. Está ali com a biblioteca dela no fundo num orgulho do tamanho do mundo. A biblioteca no fundo. Parabéns, Michelle. Oi. Então, assim, aqui, eu tenho... eu não conheço assim, deputados e assim, para eu virar atrás disso tudo, eu precisaria assim, de pessoas para estar me orientando. Eu nunca sou recém-formada, essa questão política mesmo, eu nunca tive essa na minha informação, na minha construção. Então, é... para eu ir atrás disso, eu precisaria assim, provavelmente de alguém me orientando como começar, né? Até políticos mesmo aqui, acho que o único que eu conheço aqui na região é o... é um... é um deputado, mas eu não sei nem como negar. Ô, Michelle, você está morando em qual cidade? Você está morando em Goiânia? É, sim. Na capital, né? Então, eu moro em Goiânia, mas eu trabalho no... capital, mas eu moro... mas eu trabalho no município de aparecida de Goiânia numa escola, eu estou atuando como assistente social temporária, né? Eu estou substituindo uma colega que está de licença. Então, tem apenas quatro meses que eu ir lá, o mundo está sendo muito novo, tanto a questão do trabalho, a demanda, né? e também agora no fórum, para mim, tudo é novo. Então, até, assim, mas eu quero participar, quero ir atrás, quero correr atrás dos nossos direitos, lutar pela nossa categoria, né? Então, só preciso um pouco de orientação, assim. Então, vamos lá. Deixa eu te dar algumas ideias. Nenhuma delas é inflexível ou obrigatória. são só sugestões e que serve e que serve, Renata, seja bem-vindo, Renata, e que serve para todos nós que estamos aqui, absolutamente para todos nós, que seria você tentar descobrir os dias de reunião da Câmara dos Deputados Estaduais de Goiás, dos vereadores da sua cidade e começar a se articular para participar. Se nós somos atores políticos, onde é que a gente tem que estar? Na Casa de Leis. A gente tem que entrar lá, entrar, assistir, ficar esperando o momento que eles citarem a nossa profissão ou alguma coisa que nos diga o respeito. Quietinho lá, como quem não quer nada. na hora que citou, aí você faz o ofício e pede o direito de resposta, pede a palavra para você fazer valer a tua presença, o teu conhecimento. E a partir dali, você abre uma porta para falar de outras coisas. Se tiver uma associação de profissionais no lugar, uma frente, uma mobilização de alunos do serviço social, de profissionais do serviço social, já pode ir um representante dessa associação para a Câmara dos Vereadores e falar em nome do representante. Se você está vinculada ao Fórum Nacional dos Trabalhadores do Serviço Social, você já pode assumir a palavra dizendo sou assistente social, represento regionalmente ou estadualmente ou no Estado o Fórum Nacional dos Trabalhadores do Serviço Social e falo em defesa da minha profissão. Seguindo os parâmetros do conjunto CFS-CREI, das resoluções, a questão ética, tudo pautado numa questão teórica e técnica. Nós precisamos ocupar espaços. Esses espaços estão vagos e outras pessoas estão ocupando. Então a gente pode ocupar. Você tem que ir em toda reunião? Não. Mas se puder ir uma por mês, uma a cada dois meses, mas marcar presença. O que eu tenho feito aqui na minha região, nós somos um grupo de oito. Então a cada dois meses eu vou uma vez. E aí os outros vão outras vezes. até o momento eu não tive a sorte de chegar lá. Não sei se eles tomam precaução quando eu estou. Eu não tive a sorte de cair um gancho para mim ainda. Estou embaixo da árvore esperando a fruta, mas ela não caiu ainda. Estou esperando. Não está maduro ainda. O pinhão não está maduro ainda não, Kélis. A pinha não quer descer. mas enfim. Mas aí, então essa é só a forma de você ocupar espaço. A outra forma de ocupar espaço que o assistente social, inclusive, tem muita gente desempregada, viu, Michelle? reclamando da vida porque não ocupa espaço. Ninguém sabe que ele existe. Ele se formou, é bacharel, mas ninguém sabe que ele existe. O juiz não sabe que ele existe. a Secretaria de Saúde e de Educação e de Assistência Social. Desculpe? Desculpe. A ver para participar dos conselhos é a maior dificuldade das pessoas nesses espaços. Não é? Mas aqui na instituição ocupando outros espaços. Mas, aos alunos da academia mesmo, a gente chama de rua, mas é um momento difícil. Eu tenho prazer nisso. Olha, tem gente que... Você tem que desenvolver um prazer em ser um agente político de transformação. Não se faz transformação só sendo empregado institucional. A transformação você faz quando você é movimento social. E quando você é movimento social, você ocupa espaço. Você se indigna quando vê uma publicação, um meme na internet que viola direitos. Eu sei que Michelle tem uma grande tendência para o feminismo e ela está estudando isso. Eu sei que ela vai contribuir muito ainda nesse aspecto dentro das abordagens dela, o que é muito importante. A Ruth também. A Agnes também. Enfim, são lutas, são bandeiras diferentes que no fim fazem um todo. E que constroem uma perspectiva. para isso, tem que ocupar espaço. Tem que ocupar espaço no Conselho Municipal de Assistência Social. Tem que estar lá. Tem que incomodar. Tem que incomodar. Exatamente. Eu estou no Conselho de Assistência. Só que agora por causa da pandemia está tudo parado, né? É. Estão fazendo online, mas é só o pessoal mesmo do Conselho. Eu já pedi para participar, pedi para participar. É, mas então vou fazer aqui uma denúncia, Agnes, cortando você porque já me indignei, né? Esse negócio de Conselho privado, isso aí é privada, não é Conselho. Não existe isso. Conselho é público, é aberto. Qualquer pessoa que solicitar tem o direito de participar sem nenhum impedimento. mas eu ligo de vez em quando lá, peço quando vai ter reunião, eu não sei, eu já passei meu e-mail, já passei meu telefone, eu tenho, eu estava participando porque eu trabalhava numa ONG e a gente tinha um projeto lá dentro, mas assim, depois da pandemia, e eu sei que fizeram reuniões porque nós tivemos respostas de algumas coisas que nós pedimos, mas o Conselho não disse, não estão trabalhando fisicamente por causa da pandemia. Se eu digo que se é virtual, online, eu também quero participar, eu quero pelo menos ouvir, eu estou participando da Câmara Temática da Educação do Cresce, eu estou no Jurídico do Cresce também, e estou na assistência social, só que do Cresce deu bem certo com as novas reuniões aqui, a Câmara Temática da Educação, como ela está, eu tenho bastante mais tendência por causa da, da sua história, da sua trajetória. Eu tenho uma trajetória, isso. Então, eu estou participando da Câmara Temática da Educação desses dias às 18h30 e eu participei, calado no meu canto porque eu não não tenho voz nem vez. Mas é assim mesmo, inicialmente, Agne, inicialmente é assim, mantenha o seu espaço, mantenha o seu lugar, entendeu? Comece a contribuir, escrever sobre assunto, aqui no fórum você tem voz e aqui você tem vez. O tempo é senhor da razão. Quando a gente, quando eu comecei, eu também não tinha nem voz nem vez. Eu fui para uma faculdade, eu fiquei quatro dias tentando falar, eu só consegui falar no último dia, nos últimos 15 minutos porque eu subi no palco e agarrei o microfone e deu uma de doido e o povo queria chamar a segurança e falar, eu vou falar, eu vou falar, eu quero falar e é uma democracia isso aqui ou não? Isso eu estava lá no quinto semestre do serviço social. E aí me deixaram falar, foram obrigados a me deixar falar meus minutos e aí como resultado, eu tinha mais de 600 pessoas no plenário, depois que eu terminei de falar meus 10 minutos de glória e fama, todo mundo me aplaudiu de pé, eu não vou entrar nos detalhes não porque tem gente, pode ter gente me assistindo aqui e foi uma questão bem grave. Mas enfim, então o importante é ocupar espaço, às vezes o fato de você estar ali, você já é um fator de transformação, só de você estar ali, entende? Você já é um fator de transformação, ocupou espaço, você já está transformando, não é necessariamente que você tenha que falar, um dia vão ter que te dar a palavra, não é possível, um dia mantenha lá, aí depois de um tempo, depois que você já tiver, como dizer assim, barata velha de casa, aí você já pode dizer, ei, tem tanto tempo que eu estou aqui, hoje eu queria dar uma palavra, aí como é que é? Vou só ficar aqui e aí a coisa já vai mudando. Então é importante ocupar esses espaços e movimento, conselhos municipais que não têm participação popular, não é conselho, é cabide, é cabresto, mas não é conselho não, o conselho tem que ter a liberdade, a acessibilidade da participação popular de quem tiver interesse de participar. Alguém gostaria de falar, de participar, de opinar? Valdilene, depois você que é. Pode falar? Pode, querida. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão sim. Boa tarde, primeiro, cheguei um pouco atrasado, desculpa, tá? Tranquilo. Boa tarde aos colegas, questões do trabalho também, e primeiramente queria agradecer a oportunidade, eu cheguei a pouco tempo e estou aprendendo, tá? Então assim, tem somado muito na minha vida e eu vou pegando as dicas aí, eu perdi um pouquinho a sua fala, mas depois eu quero retomar. Eu trabalho na Secretaria, na Prefeitura Municipal de Iberaba, eu sou de Iberaba, desculpa, falei, né? Minas Gerais, tá? Colega, mineira também. Trabalho atualmente na Prefeitura Municipal de Iberaba, na Secretaria de Educação, mas não como assistente social, tá? Acho que uma luta aqui. E estou fazendo a minha aposta do acionário da educação também, já tem, né? Outros cursos aí. Ocupando espaço. Essa é a ideia. Incomodando. Incomodando, ocupando espaço, a gente fala incomodar, que isso fique bem claro, que esse... No sentido positivo. No sentido técnico, acadêmico, científico, ético-político, técnico-operativo, mas não deixa de se incomodar, porque, né? Faz que nem o médico daqui de pertinho de onde eu estou aqui. Não, ali não é mais tão perto. Não era perto que eu morava lá na outra cidade. Agora está um pouquinho mais longe. Assistente social incomodou tanto ele do TFD, encaminhando demanda para ele, que um dia ele disse assim, eu não aguento mais as demandas do TFD, porque uma prostituta de uma assistente social acha que nós temos obrigação de seguir todo... eu vou denunciar ele a vida toda, porque ele não se retratou, ninguém fez ele se retratar, ele continuou no mesmo cargo e ele vai saber que a gente nunca vai esquecer. A história não esquece. É importante a gente pensar isso. O mal que a gente... que alguém faz a outro, a história não perdoa. Embora a pessoa procure fazer sempre o bem sob o ponto de vista da solidariedade, da condescendência, do altruísmo, porque também fica na história. Mas o mal, ele aparece mais. Tem aí também a Renata, a Mila, acho que a Rita saiu ou caiu. Se vocês quiserem falar também é só ligar o microfone. Não quiser aparecer também, não tem problema. Não quiser ligar o vídeo, não tem problema não. que é a Liz, pode falar. Então, professor, eu ouvi lá, porque a gente também já trouxe informações a respeito de aulas que ela vai apresentar para todo mundo, não tem que ter conhecimento de todo mundo. Mas, assim, quando ela vê essa questão de peneira, porque nós, a gente tem esse hábito de compartilhar. E eu vejo isso no meu trabalho, que teria que ser multidisciplinar, e nem sempre é. Porque a pessoa pega a informação e segura para si. E eu vejo quando isso não prejudica. Eu tenho receio, principalmente, em prejudicar o usuário, a pessoa, no meu caso, a criança ou adolescente acolhida, né? Então, para a gente nunca esquecer que quando eles fazem essa peneira ou essa triagem, criando um instrumento que exclua, né? Indo até contra a nossa categoria mesmo, que informação, ela é poder. Eles privatizam o conhecimento. É, fica ali centralizando. E houve um tempo, né? Que eu, assim, todo dia a gente tem que amadurecer e amadurece. Porque o que eu era ontem e hoje eu tenho, vou agregando conhecimento. Algumas vezes eu não sei usar aquela ferramenta, mas agora a gente vai saber, né? Antes a gente, eu e algumas colegas, a gente se ofendia muito quando alguém falava assim, que eu até falei, nossa, exatamente o que eu ia falar. E dessa colega que existe tanto que o juiz não se regressou até hoje, mas quando alguém chama uma sim social de insistente social, a gente tem que considerar isso até positivo. Elogio. Você não está me vencendo. É um elogio. É um elogio. Eu não estou gestando e acreditar naquilo que eu já me proponho. A regra é bem simples. Se o direito é líquido e a gente tem que insistir, alguém está violando ele insistentemente e a gente está insistindo pela não violação. Tem uma barreira ali. Tem uma barreira ali. Exatamente. Obrigado, querida. Eu quero a erva mate, viu? Para mim. Da média. Pode mandar da média. Pode mandar o endereço para dois gentes. Ah, então agora você arrumou um problema. Vou mandar o endereço. Eu vou querer que a minha bomba furou, entendeu? A minha, na mudança, a minha cuia quebrou. A minha história é longa. Tem uma cuia. Hã? Tem duas. Agnes? Eu mando a cuia. Ah, então. Você me manda a erva. Aquela que me manda a erva, você me manda a cuia. Pronto. Já arrumei o meu mate. Mila? Quer falar, Mila? Gente, eu estava pensando assim, Renata, Eli, Elisão, eu estava pensando o seguinte, nós vamos ter que marcar outra reunião mais tarde, viu? Eu acho que, eu vou ver aqui, deu um aviso lá no grupo. Eu não sei bem qual é o horário, mas tem uma hora vaga hoje aí no meio, a gente vem para cá e se reúne de novo para jogar no Congresso. Isso faz parte das nossas lutas para a inserção do serviço social e da psicologia na educação. Nós precisamos ocupar espaço. Como é que faz a ocupação desse espaço? A primeira coisa que tem que se fazer é o mapeamento territorial da sua cidade. Você precisa saber quantas escolas tem, fazer um estudo, uma pesquisa social. Você vai lutar por esse direito, você tem que conhecer. se alguém te perguntar e aí, como é que é a situação aí? Me diga. Você não sabe dizer nada? Aí você já perdeu uma oportunidade de ficar, inclusive, calado. Então, é por isso que você tem que se aprofundar. Não basta dizer, estou lutando pelo serviço social na educação. Isso aí, qualquer, até um papagai, se você ficar repetindo, ele vai aprender. Sim, vai ter respeitar a escolha do outro. Então, eu tenho uma escolha muito difícil na minha casa que meu irmão é vereador na minha cidade, então eu preciso me apropriar de muitas coisas na minha terra natal. E ele é muito próximo de deputado e eu vou fazer um fit nele. Mas, assim, porque as nossas ideias nunca se aproximaram, porque ele defende aquilo que a gente não acredita, que é o Bolsonaro. Mas é o direito dele na democracia? Sim, eu falo para ele, a gente se respeita e ele é dessa linha, que até na posse dele, a irmã dele está sempre lá com o carro, mas é o respeito que coloca. E outra coisa que eu queria falar é que é uma mania. Eu não me procuro com o padre já me colocar para fazer as datas, mas eu estou registrando essas questões que envolvem a nossa primeira reunião, o seu cadastro, e isso, e eu estou contando o nome de todas as pessoas que vão entrando aqui. Eu só vou fazer aqui para... Duas. Duas é melhor do que uma. Então, eu falo aqui, assim, ó. Davi, Agnes, Michele, Ruth, Val, Eli, Renata, Rita, Rocha, Mila, faltou alguém? Tinha mais uma pessoa aí, eu não me lembro quem é mais, mas tinha mais uma pessoa. Então, ah, sim, deixa eu justificar aqui a falta da Maria Silene, ela disse que estava em uma área rural e que estava, ia estar com dificuldade de acessar a internet lá, porque estava caindo energia, chovendo, etc, e tal. Então, estou justificando a falta dela. Eli! Eu estou aqui aqui também. Professor Davi, eu estava ouvindo a sua fala aqui dos demais colegas sobre o movimento. O senhor, a Silene, a saúde tem me acompanhado, a saúde até pediu para dizer que ela não doí, vai participar com a questão de família, de saúde. Um abraço, saúde, melhoras, e o saúde para você. E cada um de nós, assistentes sociais, nós somos monumentos. O senhor me acompanhou nesses últimos meses e hoje eu posso dizer que eu venci. Aquela batalha lá, eu venci. Porque, assim, eu não sou político, mas houve um momento que eu tive de me envolver com os políticos, porque era o único jeito de ter a solução da situação que estava se arrastando há anos. Então, assim, eu provoquei para ter uma audiência pública, houve audiência pública, e eu encarei o juiz, promotor, prefeito, deputado federal, o governador. Então, assim, a gente, como assistente social, a gente tem que se empoderar, a gente não pode ficar aquém, a gente tem que ir além, tem que se impor como assistente social e mostrar para eles que a gente conhece os direitos da saúde, seja da educação, de qualquer coisa que está à nossa altura, né? Então, eu acho, assim, que cada um de nós tem que se empoderar mais dentro do movimento para que nós sejamos respeitados pelos políticos, pelas demais classes, para que nós possamos ter êxito naquilo que nós propomos em fazer. Então, hoje, eu posso dizer para o senhor, assim, ainda não está 100%, mas está 99%. Muito bom, muito bem. E eu vou continuar lutando em defesa daquilo que eu me procuro com o meu, eu me procuro lutar. Muito bem, Eli. Eu desejo também muito sucesso para você nessa luta aí, muito particular sua, que você revolua bastante. A Renata está dizendo que é estudante do serviço social, ela falou o período ali, mas eu não consegui ver. Muito obrigado, Eli. Eu desejo sucesso para você, viu muita força, precisando da gente, nós estamos por aqui, naquilo que for possível, qualquer orientação, que bom que está dando certo, que você conseguiu evoluir a sua demanda aí, viu? Isso é muito importante. E assim, era uma luta pessoal que ela se tornou, eu me tornei representante do movimento lá da Hemodiá. não é? Porque assim, hoje é mais de 160 pacientes que chegam para mim e agradecem pelo que eu fiz. Pela luta que você se empenhou, né? Foi uma luta que a gente se empenhou e teve êxito. Muito bem, ótimo. E você veja só, como ela se tornou uma luta coletiva, o pessoal está dizendo aí que tem gente querendo assistir o evento, mas não está conseguindo entrar. Tem que clicar no link e entrar aí. Eu acho que, não sei se essa sala tem limite. Não sei se essa sala tem limite. Alguém perguntou se é possível marcar que está participando do congresso lá no Facebook. Essa reunião é uma reunião pública, né? Então, qualquer pessoa pode participar, o link está disponibilizado aí. Você também pode participar nas redes sociais, deixando seu comentário e falando ali. Então, na questão, na sua questão, isso é muito importante porque você se juntou ao movimento social que já estava em curso e com isso você conseguiu acrescentar mais uma força no movimento e lograr um êxito no direito que pleiteavam. Isso é muito importante. É importante isso, gente, do seguinte, daquele ponto que eu estava falando. Então, dizer eu sou movimento social, tem que haver a mobilidade do ser para que ele possa dizer eu sou movimento. Se a pessoa não movimenta, ela não pode dizer eu sou movimento. Ela pode dizer eu sou estagnado social, eu sou parado social, inerte social, neutro social, qualquer outra coisa. Para poder dizer eu sou movimento social, tem que ter o movimento, sair do estado de inércia. Pequenas ações que às vezes as pessoas consideram, por exemplo, realizar uma pesquisa social no município que dá para fazer pelo computador, entrar no WhatsApp, perguntar para a secretaria quantos alunos na educação, na creche, quantos alunos no ensino fundamental, quantos alunos no ensino médio, na educação básica como um todo, incluindo aí o ensino médio que é uma luta nossa também. e aí quantas escolas, quantos professores distribuídos, qual é a população da cidade, tem quantos crais, tem quantos creias, qual é a demanda social que existe, qual é a principal demanda social que existe, qual é a multifacetada expressão da questão social que mais se manifesta, que tipo de problema essas escolas que elas estão localizadas em determinados territórios, que tipo de problemas elas enfrentam. Então isso é ser movimento social, se você realmente luta pelo serviço social, pela psicologia e na educação, provavelmente você já tenha esse mapeamento, ou se não tem, já passou pela sua cabeça a vontade de fazê-lo, ou você já fez. Então você pode estar em um desses estágios aí. Agora se nem isso nem passou pela sua mente, então infelizmente eu tenho que lhe dar a notícia de que você realmente não é movimento social. Então seja naquele movimento que você se envolve, seja ele qual for, você tem que se mobilizar. Não é necessário que seja só serviço social e psicologia na educação. Este congresso especificamente é do serviço social e psicologia na educação, hoje nós estamos falando em torno dele, assim como nós tivemos o Fórum Nacional dos Trabalhadores do Serviço Social, depois tivemos o Fórum dos Peritos, o Congresso Nacional dos Peritos Sociais, depois tivemos o WSF. Valdilene colocou uma apresentação, Valdilene? Oi, sim, obrigado, Val. Então, mudou tudo aqui agora. Enfim, então nós tivemos o WSF, onde eu falei durante 12 dias, não tinha inscrição, eu tive que, o WSF é muito livre, ele faz apenas, ele apenas faz o engendramento do movimento, mas cada instituição deve organizar o seu espaço, onde vai transmitir, eu transmiti pela plataforma, virou um curso com certificado e tudo mais, agora nós estamos tendo o Congresso Brasileiro de Serviço Social e Psicologia na Educação, está em curso também o Congresso Brasileiro de Luta pelo Pio Salarial do Assistente Social, Congresso Brasileiro de Assessoria e Consultoria em Serviço Social, e tem mais quatro já em processo de construção para frente, com a equipe já trabalhando, para ser construído, montado, estabelecido, tudo com base em que? No Fórum Nacional dos Trabalhadores do Serviço Social, com apoio que eu tenho recebido das pessoas. Então é uma troca, nada aqui deixa de ser uma troca, eu tenho procurado o seguinte, os alunos de Serviço Social precisam de certificados para cargo horário complementar obrigatório, precisam de conhecimento sobre o Serviço Social para o aprimoramento profissional, os profissionais que estão em campo precisam tanto de apoio quanto também de... Sim, Michele? 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 Seu microfone está cortado. Oi? Pode concluir, é só uma dúvida, só concluir, eu pergunto? Não, mas era isso mesmo, só que é uma troca, entendeu? O Fórum é uma troca, ele sempre tem uma contrapartida, ou é de conhecimento, de certificação, de apoio, de lives, que geram imensos protestos, nós estamos agora numa luta postulante, vamos assim dizer, com a OAB por causa da assistente social Socorro Vieira, que foi injustamente maltratada, achincalhada publicamente, sem motivo, quando bastava uma reunião, quando bastava apenas entrar num acordo democrático, respeitoso, sem a necessidade de uma profissão se achar melhor do que a outra e sair humilhando, já pensou nós assistentes sociais agora, se a gente fosse chamar toda vez os outros profissionais que violam as nossas atribuições e prerrogativas, aí dizer que os direitos dos assistentes sociais, direitos profissionais não são prerrogativos, olha, eu não vou nem entrar no mérito dessa questão, entende? Mas é isso, então é uma troca, nós aqui fazemos uma troca, a página Serviço Social Brasil é praticamente uma escola, quem acompanha aqui sabe, quem acompanha o Fórum Nacional dos Trabalhadores do Serviço Social sabe disso, aqui é praticamente uma escola, tem muita gente que veio aqui e assistiu o vídeo, nossa, não sabia disso, a questão da imparcialidade, da neutralidade, o que teve de gente que já desconstruiu a respeito disso aqui, que nem sabia que isso existia, tem a Michelle que quer falar, depois tem a Ruth, mais alguém levantou a mão? Pode falar, Michelle. Qual é o link que é para compartilhar o pessoal, o pessoal não está conseguindo entrar lá pela plataforma, né, do evento? Então, é esse link que a gente entrou ou é um outro link que eles vão assistir? É esse link, é esse link, só que agora já está encerrando, nós temos só, só tem um minuto, e aí, a gente vai ter que voltar no próximo, viu? Então, foi feito meio atropelado esse daqui. Só que agora está encerrando. E aí, o vídeo vai ser gravado aqui, eu vou disponibilizar lá, eles vão assistir. Entendeu? Alguma dúvida, Ruth? Você queria falar? É, você falou uma coisa que ficou, eu acompanho você desde três biquinhos, não é isso? É, acho que é. E aí, foi uma fase, é uma fase, para aprender a escola. Então, consigo, é nesse período, porque eu fiz na fase, hoje fazer, hoje eu sou, como é que é? Tá, uma das, não é? Então, sim. Tá cortando, o Ruth. E a outra coisa, o acesso social é insistente e é, eu disse, desorientador, porque a pessoa está orientada a uma coisa e a gente orienta ela dentro dos direitos dela, ela acaba não aceitando. Coloca ela, ela é um pessoal que se informa que a gente é desorientadora. Aí, eu me liguei e falo assim, olha, ela só faz desorientar a gente. gente, infelizmente, o relógio, esse relógio, não espera ninguém e a palestrante já está me esperando na outra sala. Olha, é a psicóloga que vai falar sobre psicologia no serviço social. Vamos marcar, então, para a gente voltar mais tarde, eu falo lá no horário grupo, eu falo o horário lá no grupo nosso e a gente vai articular para divulgar mais. O que é isso, Kélis? é uma ampulheta do tempo. Hã? É uma ampulheta. Ah, ampulheta, não espera ninguém. Meninas, ó, muito obrigado pela participação. Kélis, Deli, Agnes, Ruth, Michele, Mila, Mila Miranda, Renata Rocha e os outros que passaram por aqui. Eu não sei se essa página tem um limite, mas eu vou ver se tem uma outra que possa colocar mais pessoas. Eu vou ter que comprar um canal desse para a gente ter mais espaço para mais pessoas participar. Até daqui a pouco, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prazer em conhecer vocês todos. Tchau.